Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é praticamente um vídeo de emergência, né gente? Bom, se acalmem, vamos falar de Resident Evil 4 Remake. Sim, isso mesmo. Mas é rumor, tá? É rumor. O jogo nem foi confirmado ainda, a gente não sabe nem se ele existe. Então é tudo um rumor. E também, se você for somar um rumor com outro rumor, de acordo com o rumor anterior, é esse caos, Resident Evil 4 Remake é esse caos, né? Porque os insiders andaram falando aí que o jogo foi adiado e tudo mais, e que ele foi jogado pra 2023. Então, é tudo rumor do rumor. Aí vocês somos rumor, dá um rumor maior. Entendeu? Então, assim, é isso, gente. Não tem confirmação de nada. Não tem absolutamente nada que comprove que Resident Evil 4 Remake vai acontecer. Tá bom? Até a Capcom confirmar, tá? Gente, é o seguinte. Vocês lembram daquele vazamento da GeForce Now? Que andou saindo um monte de jogos ali, que não eram pra estar ali, porque eram meio que jogos exclusivos e tudo mais. O God of War foi confirmado que vai sair pro PC, né? A gente já sabe disso. O Uncharted também, ele tava na lista do GeForce Now. Na lista do GeForce Now tinha Resident Evil 4 Remake, né? E agora teve um novo vazamento, onde, aparentemente, saiu a data de lançamento do Resident Evil 4 Remake. É uma data que tá confirmada, cravada numa pedra? Não. Mas é uma data. E, tipo assim, só tá aumentando o fogaréu, né? Da existência do Resident Evil 4 Remake? Claro que alguém pode também tá zoando com a nossa cara. Sim, pode. Apesar que a GeForce confirmou que o vazamento da lista era real, mas que tinha muita coisa ali de teste, de placement, de logística, deles estarem colocando ali projetos, mas que, na verdade, não quer dizer que esses projetos existem. Uhum, sei. Bom, vamos então falar sobre essa data e também sobre um outro babado envolvendo essa lista da GeForce. Tá aí, gente. Tá aí. De acordo com a GeForce Now, Resident Evil 4 Remake estaria listado pra ser lançado no dia 1º de novembro de 2022, ou seja, daqui a um ano. Pois é. Mas não foi nem anunciado ainda. Sempre importante deixar isso claro, né? Mas, de acordo com a lista, é isso. E aí, vocês estão vendo ali embaixo? Resident Evil Outbreak listado pro dia 1º de março de 2022, será que a gente vai ter um remaster dos Outbreaks pra atual geração? De repente, um cross-gen aí entre gerações, Play 4, Play 5, Xbox One, Series S e X e, claro, PC? Será, gente? E aí, eu vi o pessoal comentando também no Twitter sobre aquela vez que os hackers vazaram aquela lista que tinha lá um Resident Evil Outrage, né? Que aí tá todo mundo especulando, que se trata do Revelations 3 e tudo mais. E se não for Outrage? E se for Outbreak mesmo? E eles escreveram errado. E se for um Outbreak mesmo, gente? E esse Outbreak nem existe, foi só um, sei lá, um surto, um projeto descartado. E aí? E aí? Como é que fica? E aí? Bom, gente, comentem aí o que vocês acham dessa história. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a respeito daquela história de DLC gratuita do Village que saiu na semana passada uma notícia sobre isso aí na mídia. eu não postei essa notícia porque eu mandei e-mail pra Capcom pra ver se tinha uma posição deles a respeito disso. Por quê? Pra mim, DLC gratuita do Village seria o Reverse. Porque o Reverse vai vir com o Village. Ah, são jogos independentes, mas vai vir com o Village. Todo mundo que comprou o Village vai ter acesso ao Reverse gratuitamente, incluso no pacote. Então, seria uma nova DLC, essa que a gente tá esperando. seria uma outra ou se trataria do Reverse? Então, eu tô esperando uma resposta da Capcom em relação a isso e claro que eu vou mandar um e-mail também pra eles questionando a respeito aí dessas datas da GeForce Now apesar de eu saber que a resposta vai ser padrão que não temos nada a declarar. Basicamente isso. Mas, minha parte eu vou fazer, não é mesmo? Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam disso e toda novidade, claro, a gente faz vídeo aqui pra vocês. Então, fiquem ligados aqui no Resident Evil Database, tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, deixa o like nesse vídeo e tchau. E aí,